Nossa, aí você vai botando um quadro também, cara, se o velho perguntar pra você. Nossa, escreveu seu nome, filho! I... I-E-L-L-E Gordadíssimo! Vamos passar aqui, vai ter que ver dentro, ó. Isso! Olha aqui, olha aqui, olha pra tia Kátia. X, cadê os dentes? Cadê os dentes? Sim! O Richard, muito obrigado a você. Muito obrigada, Miss. Muito obrigada, Miss. Obrigada, Miss. Tchau! 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 Tchau!